Um ex-policial militar foi preso, acusado de envolvimento num caso de violência gravíssimo que aconteceu aqui em Teresina. E a prisão aconteceu num supermercado. O trabalho foi feito pela polícia depois de um levantamento do comportamento do rapaz, uma denúncia grave contra ele. E aí as câmeras de segurança, as imagens do circuito interno do supermercado, mostraram o momento exato dessa prisão. Tiago Mello está chegando aqui para conversar com a gente. Tiago, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Joelson, boa tarde a você e boa tarde a todos. Tiago, o caso foi muito grave pelo que você descreveu, pelo que nós vimos nas imagens e na reportagem. Esse rapaz, né, Kellison. Isso, Max Kellison. Max Kellison, o ex-policial militar, agora está sendo acusado de ser o protagonista de uma violência absurda. E essas imagens mostram o momento da prisão, Tiago. É, exatamente, né? Até de estranhar você ver ali, mas é porque os policiais civis estão apaisando, né? Eram pelo menos três policiais, se cercaram de toda a segurança necessária para fazer a abordagem a este homem que é considerado violento. Aí ele é considerado violento. É, violento. Aí a imagem da Câmara de Segurança no dia do ocorrido, né? É um outro crime ao qual ele está respondendo. Ele que em 2019 cometeu um assassinato, pelo qual está pronunciado, vai ser levado a júri popular e agora se envolveu, agora em agosto, se envolveu em outra situação, um espancamento. Então, peraí, Tiago. O Max Kellison é acusado de um homicídio no passado? É, ele está pronunciado já. O que significa ser pronunciado? É quando o juiz acata a denúncia do Ministério Público e determina que ele vai a júri popular. Ou seja, ele não é um condenado ainda, mas ele vai sentar no Banco dos Réus. Exatamente. O juiz disse que ele vai sentar no Banco dos Réus por causa desse crime em 2019? Exatamente. Foi dentro de um estabelecimento, uma boate ou casa de shows que fica ali no Buenos Aires. Ele se envolveu em uma confusão com uma pessoa e atirou no estudante de radiologia, que terminou sendo socorrido, mas cinco dias depois morreu no hospital. E essa prisão de ontem não tem nada a ver com o caso do radiologista, então? Não tem a ver. Na verdade, ele se envolveu em outro crime que, de acordo com o Ministério Público, a Polícia Militar recebeu, no dia dessa ocorrência, um chamado como se fosse uma violência doméstica. Mas, para o Ministério Público, o que houve foi uma tentativa de homicídio. Inclusive, ele já foi denunciado pela promotoria. Vamos acompanhar na reportagem? Vamos lá. Essa porta quebrada, as coisas quebradas em um apartamento, na reportagem de Tiago Mello. O suspeito estava na fila do supermercado quando foi preso ontem à tarde. Três policiais civis à Paisana cumpriram o mandado de prisão contra Max Kellison. A ação foi rápida e enérgica para evitar reação. O alvo é considerado violento e havia suspeita que pudesse estar armado. Ele não resistiu. O ex-policial militar é acusado de tentativa de assassinato contra uma vizinha. Na noite de 28 de agosto, a polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência que se configurava aparentemente como violência doméstica em um condomínio de apartamentos no bairro Recanto das Palmeiras, zona leste da capital. A vítima era uma gastróloga de 52 anos de idade. Segundo o relato do Ministério Público, por volta de duas horas da madrugada, esta mulher foi acordada com gritos de socorro vindos de um apartamento vizinho. A mulher que gritou bateu a porta dela pedindo ajuda e foi acolhida por alguns minutos, sendo aconselhada a buscar socorro em outro lugar. Havia um conflito entre um casal. Minutos depois, outra pessoa bateu a porta. Já era uma voz masculina de um homem alterado. Max Kellison dizia que iria matar a vizinha. A vítima, então, se escondeu dentro do banheiro do quarto. Com um extintor de incêndio, ele conseguiu arrombar a porta principal e também a porta do banheiro. A gastróloga foi tirada do local pelos cabelos, jogada na cama e sofreu uma série de socos e outras agressões. Ela conseguiu se desvencilhar do agressor e foi até o elevador, onde terminou sendo novamente alcançada e agredida. Nesse momento, houve a intervenção do síndico do condomínio. A mulher novamente conseguiu escapar, pegou o elevador, chegou até a portaria, onde foi acolhida. Max Kellison foi até o apartamento dela e promoveu um quebra-quebra. Em seguida, teria tomado o elevador e descido para procurar novamente a vítima. Sem sucesso e já vendo a repercussão que a situação tomava, inclusive com a presença de uma guarnição da polícia militar, ele teria dito ao porteiro que precisava esfriar a cabeça. Foi até a garagem, conseguiu pegar o carro e escapou dos policiais. Esta sequência de imagens mostra o suspeito deixando o prédio. O carro passou ao lado da viatura. Os policiais militares não conseguiram alcançá-lo. Nossa equipe teve acesso a fotos que revelam alguns resultados da fúria do ex-policial no apartamento da vítima. Fogão, aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos quebrados, móveis revirados, sangue nas paredes, cama bagunçada e as portas destruídas com o extintor de incêndio. A promotoria denunciou Max Kellison por tentativa de homicídio contra a gastróloga. Se pronunciado, ele será levado a júri popular. Max Kellison Marques Marreiros, de 26 anos, possui histórico criminal. O jovem foi expulso da polícia militar do Piauí em novembro de 2020, conforme consta no Diário Oficial do Estado. Segundo o documento, a ele é atribuída uma transgressão de natureza grave por cometer um assassinato. Em dezembro de 2019, quando era soldado, Max matou com um tiro o estudante de radiologia Hudson Vieira. O crime ocorreu dentro de uma casa de shows no bairro Buenos Aires, em Teresina. O suspeito, segundo testemunhas, estaria embriagado, importunando mulheres no estabelecimento e discutiu com a vítima por motivo banal. Em junho do ano passado, a justiça decidiu mandar Max Kellison a júri popular pelo homicídio. Na mesma decisão, a juíza determinou que o réu permanecesse em liberdade até o julgamento, por entender que ele não representava perigo à ordem pública. Muitas informações, evidentemente, muitas decisões cheias de cautelas da própria justiça, do Ministério Público e tal, mas estamos diante de um fato que a polícia, quando faz uma operação como essa, Tiago Mello, é porque a polícia está diante de um fato e de provas de que esse rapaz tem algo a explicar. Vamos colocar dessa maneira. O que aconteceu nesse condomínio, como disse o Tiago, lá na região do Recanto das Palmeiras, na zona leste-sudeste de Teresina, ali, chegando na zona sudeste, foi grave. E, claro, precisa de explicações dele, de quem estava lá como testemunha, muita coisa realmente para ser esclarecida e um homem que tem um currículo, um passado, que deixa, de fato, a polícia com a pulga atrás da orelha. É, inclusive, a gente tomou conhecimento hoje pela manhã, Joelson, que essa gastróloga de 52 anos, vítima dessa agressão, ela não mora mais em Teresina, viu? Não mora mais? Ela foi embora, ela está assustada, né, com tudo que aconteceu. Ela conseguiu escapar dele duas vezes, ela foi jogada na cama, houve, segundo os relatos que tem lá, tentativa de asfixia, de estrangulamento. Aí ela conseguiu se safar, correu até o elevador. Eu, lendo a respeito dessa história, né, do que consta no relato do Ministério Público, eu visualizei um filme de suspense, Joelson. Né, olha só o que foi feito na porta, né? Aí ela estava se escondendo. É, exatamente. Ela usou também, Joelson, de muita inteligência. No momento em que ela ouviu o barulho na porta, que ela percebeu que o imóvel seria invadido, e vale ressaltar, essa mulher, ela tinha alugado esse apartamento três dias antes. Ela era nova lá na vizinhança. O apartamento nem é dela. Nem dela, é, alugou de uma amiga, né? E aí ela começou a ouvir o barulho de madrugada e a mulher bate a porta dela, e ela sem conhecer a vizinha ainda, não houve tempo de um contato prévio, e ela disse, olha, eu não conheço você e não conheço seu marido, eu não tenho como lhe ajudar, procure ajuda em outro lugar, e aí ela tranca a porta, e minutos depois começa a bater o rapaz na porta. Ela se tranca no banheiro, Joelson, ela fez uma ligação para uma pessoa e deixou essa ligação ativa, ou seja, uma outra pessoa escutou todo o processo. Ouviu tudo. Ouviu a porta sendo quebrada, ela escondeu o telefone celular e foi capturada, em seguida foi capturada pelo indivíduo, né, que terminou espancando ela, eu diria que por sorte ela sobreviveu. Por sorte ela sobreviveu. Uma história absurda. Está aí, o caso está já com o Ministério Público, não é isso? Sim, foi investigado pelo 5º Distrito Policial, o inquérito foi enviado à Justiça e o Ministério Público já denunciou ele por homicídio tentado. Para o promotor, não foi uma lesão corporal, na verdade foi uma tentativa de matar a mulher, esse é o entendimento do promotor Biraci Rocha, né, e ele denunciou por tentativa de homicídio e tentativa de assassinato é julgada pelo Tribunal do Júri também. Então, se ele for pronunciado, né, é um outro julgamento que ele vai enfrentar no Tribunal de Júri, além do caso do Hudson, que foi o caso anterior. O caso do Hudson, esse já está concluído, já vai virar julgamento mesmo. É, na verdade, está aguardando a data aí, né, o processo já foi instruído, houve a pronúncia, né, e deve ser marcada a data do Júri. Detalhe, na reportagem fica claro que ele sai da Polícia Militar por um desvio de conduta grave e esse desvio de conduta grave foi o episódio lá do radiologista. Isso, exatamente, inclusive ele não consta mais na folha de pagamento do Estado, viu? Não recebe mais proventos. O processo de exclusão dele foi um processo rápido, Jorge, porque ele não tinha estabilidade ainda, né, ele tinha entrado há pouco tempo na Polícia Militar e aí foi feito o procedimento lá disciplinar e indicado que essa falta que ele cometeu não permitia que ele continuasse na corporação, né, que era uma conduta incompatível com a de um policial militar. Mesmo ele não tendo sido condenado pelo assassinato, o julgamento ainda não aconteceu, mas a polícia entendeu que pelas provas construídas pela Polícia Civil na investigação, já ficava claro que a conduta que ele adotou em adentrar um estabelecimento armado sob efeito de álcool, né, e a discussão que aconteceu por motivo banal lá no caso do Hudson, né, não era uma postura para ser admitida em se tratando de um policial militar. Ou seja, dentro da PM, dentro do serviço público, ele já pegou a pena máxima, que é a demissão, né? A exclusão. A demissão é a pena máxima dentro dos processos do serviço público. As provas que tem lá são tão robustas que a polícia entendeu, não, já dá para aplicar a pena máxima contra ele, que é o da expulsão. Exatamente. E aí a gente, evidentemente, se surpreende, né, como é que alguém que está no meio de um processo como esse ainda está livre, fazendo compras e tudo mais, quebrando a casa ali, então tudo isso realmente chama muita atenção. É, você viu no final da pronúncia da juíza, a doutora Maria Zilnar, né, a quem a gente ressalta é uma juíza muito cautelosa com suas decisões lá na vara do júri, ela colocou que até aquele momento, em junho do ano passado, não havia materializado para a justiça nenhuma, qualquer outra coisa contra o Max Kellison que desse a entender que ele representava um risco à ordem pública. Ou seja, que ele não precisava estar preso esperando o julgamento. Exatamente. Ele não iria atrapalhar a instrução do processo, não deveria ameaçar algum tipo de testemunha, não havia nenhuma outra queixa contra ele e aí a justiça decidiu pronunciá-lo e, enquanto o julgamento não é marcado, deixá-lo em liberdade, né. Muitos advogados, inclusive, se aproveitam disso, Joelson, quando a pessoa passa muito tempo na cadeia antes de ser julgada para dizer que ela já estaria cumprindo previamente uma pena que não foi estabelecida ainda, né. Então, isso acontece muitas vezes do juiz pronunciar para levar ao júri, mas deixar a pessoa em liberdade até que ela seja julgada. Foi o que aconteceu e, infelizmente, culminou nesta outra situação. É, não sei se esse outro cenário, essa outra situação, esse outro episódio pode pesar naquele, quer dizer, não sei. Aí dá o entendimento também da juíza e como os advogados vão se mover, né, e o próprio Ministério Público em torno disso. É importante dizer que quando ele foi preso lá em flagrante pela morte do Hudson, né, os advogados conseguiram a soltura dele, ele estava em liberdade e o Ministério Público, depois da morte do Hudson, inclusive pediu que ele voltasse a ser preso, alegando que ele estaria quebrando algumas medidas cautelares que foram impostas pela justiça, né. Então, assim, o Ministério Público andou na cola do Max Kellison, depois do assassinato do Hudson, quando ele ganhou liberdade. Agora ele, novamente, está sendo aí preso e, ao que parece, deve aguardar o julgamento agora recluso. E as imagens são impressionantes, né. Impressionantes, de fato, destruição no apartamento. Como disse o Tiago, a dona do apartamento, a mulher que morava lá, nem lá mais está, nem Teresina não está mais. Não está mais, né. A gente procurou, tentou, de alguma forma, ouvi-la para relatar como foi isso aí, mas a informação é de que ela não mora mais aqui em Teresina. Tiago, quero agradecer. Muito obrigado pela participação aqui no estúdio do Jornal do Piauí hoje. Até a próxima. Obrigado, Tiago. E eu não sei, gente, o que está acontecendo na cabeça de um jovem que perde a sua carreira dentro da Polícia Militar. Imagine quantos aí estão esperando uma chance como essa. A polícia vai, inclusive, chamar aí mil pessoas, gente que está na fila de espera, que se preparou, treinou, se capacitou, sonhou em vestir a farda da Polícia Militar. Agora, vestir a farda não basta. Tem que honrar essa farda todo santo dia. E aí, jogou fora a oportunidade de ter uma bela carreira na Polícia Militar. E aí, jogou fora a polícia Militar.